Lá-lá-lu, lá-lá-lu, meu querido filhinho, anjo que o céu me entregou. Lá-lá-lu, lá-lá-lu, tão aconchegadinho, dorme, a noite chegou. Lá-lá-lu, lá-lá-lu, rezarei uma prece e ficarei a velar. Lá-lá-lu, lá-lá-lu, ô meu anjo adormeci. Lá-lá-lu, lá-lá-lu, lá-lá-lu. Lá-lá-lu, lá-lá-lu. Lá-lá-lu, rezarei uma prece e ficarei a velar. Lá-lá-lu, lá-lá-lu, ô meu anjo adormeci. Lá-lá-lu, lá-lá-lu, lá-lá-lu. Lá-lá-lu, lá-lá-lu, lá-lá-lu. Lá-lá-lu, lá-lá-lu, lá-lá-lu. Lá-lá-lu, lá-lá-lu. Obrigado.